Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, público presente, telespectadores, internautas, bom dia. Cumprimentar o Gilson, dar os parabéns pela presidência do bairro lá do Jardim Vitoresco. Tudo de bom para você e boa sorte nessa caminhada aí. Pessoal, eu quero começar falando para vocês, por favor, a técnica, do dia do desafio. Hoje é o dia do desafio, por favor. Por favor, a técnica. Você se mexe, o mundo mexe junto. Pessoal, o dia do desafio é um evento que acontece todos os anos. Na última quarta-feira do mês de maio, tá? O ano passado, o Jacareí participou contra a cidade de 10 de outubro de Cuba. E Jacareí venceu com 67% da população participando. Isso envolve 69 mil pessoas. Esse ano, o Jacareí está competindo contra a cidade de Maracanãú, do Ceará. Então, pessoal, vou ler só um pouquinho aqui. Com um conceito simples, o dia do desafio tem como objetivo estimular a prática do esporte. O evento propõe que as pessoas interrompam suas atividades físicas, perdão, atividades rotineiras, para praticar qualquer tipo de atividade física, por, no mínimo, 15 minutos no dia, tá? 15 minutos consecutivos, tá? Então, para vocês saberem, hoje, a Caravana do Lazer estará no Espaço Liberdade até as 16 horas, tá, pessoal? Aquele que quiser participar, fazer 15 minutos de atividade física, será muito bem-vindo e estará colaborando para mais uma vitória de nossa cidade no dia do desafio. Ok? Por favor, até que... Quero falar sobre... Vários vereadores estiveram presentes junto conosco lá na inauguração da nova escola do SESI. Tivemos a presença do presidente da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o senhor Paulo Skaff, tá? Ele veio inaugurar na nova escola do SESI e o ensino integral, que é a partir de 2014. Foi um evento muito bonito, quem esteve lá, os vereadores presentes. Tivemos a presença de quase todos os vereadores lá na inauguração, tá? O objetivo do segundo Skaff é criar no país uma cultura de inovação. E também falou sobre a nova construção do SENAI, que terá início a partir de setembro, que será na região do Esfogaça. Assim, saindo... E construção dele terminará em 2014. Então, estamos bem pertinho de uma nova construção do SENAI. Eu quero agradecer aí a presença que eu tive em meu gabinete da Juliana, da Thalia e da Mariana. Eles são do Colégio Antônio Afonso, eles estão no nono ano, o primeiro ano do ensino médio. Pessoal, eles vão realizar, a partir de setembro, um seminário contra a menoridade penal, tá certo? Então, eu recebi, conversamos sobre a menoridade penal, qual era a minha opinião, o que nós achávamos, e eles gostariam muito de entrevistar outros vereadores. Espero que todos os recebam, tá? Então, quero agradecer a presença das meninas. Próximo. Recebi o pastor Maurício, da Igreja Adventista, em meu gabinete. O pastor Maurício, ele é da nova igreja, a Assembleia Adventista do Rio Cumprido, onde foi construída. Só no Rio Cumprido, hoje, pessoal. A inauguração da igreja deve ter uns três meses, ela já está com mais de cem membros. Só no Rio Cumprido. Então, eu agradeço a presença, nós conversamos bastante sobre as melhorias do bairro que está vindo, da construção de uma nova escola, sobre a regularização do bairro, sobre a manutenção do bairro, que está bem acaminhada. Quero agradecer a presença do pastor em nosso gabinete. Pessoal, só um minuto, por favor. Volta. Eu quero falar aqui sobre a quinta conferência nacional da cidade. A gente discutiu como fortalecer e estimular a participação social e contribuir para o avanço das políticas públicas e desenvolvimento urbano. Pessoal, a quinta conferência municipal da cidade desenvolverá seus trabalhos a partir do tema nacional. Quem muda a cidade somos nós. Reforma urbana já. Tivemos a participação de vários vereadores. Foi uma discussão muito importante. Eu mesmo participei de uma delas. Nós falamos muito da habitação. Eu participei. A vereadora Annalino, a Lucimar, a Rose Gaspar, José Francisco, nós participamos da... para discutirmos sobre as regularizações dos bairros, sobre o CDHU, sobre o Novo Amanhecer, está certo? Então, as propostas formuladas na fase municipal serão compiladas em um documento que será levado à etapa estadual, que será de 26 a 28 de setembro, em São Paulo. Está certo? Então, nós estivemos lá presentes com várias autoridades. Gostaria que até... Esteve lá o deputado Marco Aurélio, o nosso prefeito Hamilton, e os secretários e outras autoridades convidadas. Eu também quero agradecer àqueles que tiveram presente as pessoas que participaram da votação, que esteve a votação para os delegados representantes do Legislativo. foram eleitos três pelo Poder Legislativo, três vereadores, como já foi falado pelo Edinho, foi falado pelo Hernani, e eu quero agradecer a todos dessa casa que estiveram lá presente para a votação, os novos três delegados da quinta conferência, que eu, Paulinho do Esporte, Edinho Guedes e Hernani Barreto. Ok? Agradecer. Muito obrigado. Pessoal, eu quero mostrar algumas indicações que nós fizemos de algumas manutenções e alguns agradecimentos do exemplo. Essa é da quadra poliesportiva da Vila Zezé. Ela é bem utilizada. Hoje ela é controlada pela Guarda Municipal. Já tivemos acesso com a Guarda, com o Santana, para a gente tentar revitalizar, melhorar mais a iluminação dessa quadra. Vocês podem ver que ela está bem escura e a participação da comunidade é muito grande. Ali eu estava presente, ali o meio, a luz é boa, mas quando chega no gol, fica complicado dos dois lados. Então nós pedimos a manutenção e o Santana vai ver o que pode nos fazer nesse sentido. Próximo. Aí é um campo de futebol no Jardim Esperança, tá? Perdão. É no Esperança. Esse é o campo de futebol que a gente está solicitando a Secretaria de Educação para que seja feita a manutenção. O lado de cá, o mato está grande, o alambrado está destruído. Eu quero deixar aqui a minha indicação para que seja reformada essa área. Próximo. Essa é a rua Carlos Navarro, no centro. Pedimos a manutenção da rua. Próximo. Pedimos também as podas das árvores na Diogo Fontes. Próximo. Solicitamos também a limpeza do córrego na Diogo Fontes e ontem eu fui informado que, se Deus quiser, agora a partir da semana que vem após o feriado, estarão limpando a Diogo Fontes. Pessoal, eu queria só mostrar um requerimento que foi feito à Nova Dutra. Aí é a entrada do... Aí é onde indica a entrada para Jacareí, que é um quilômetro. A próxima foto. Aí. Aí é onde a infraestrutura, para quem entra para a infraestrutura. ali não tem nenhuma placa indicando que ali é a entrada para o Parque Minha Lua, que tem a rotatória, mas não é uma rotatória, é uma entrada para o Parque Minha Lua. Então, fizemos esse requerimento solicitando a manutenção, perdão, a colocação de uma placa no sentido que seja uma rotatória que seja para a entrada para o Parque Minha Lua. Quero deixar aqui meu telefone, meu contato, por favor. Aí, Paulinho de Esporte, quero agradecer a todos e dizer mais uma vez, nosso gabinete está aberto, estamos aqui para atender você. Se você não puder vir até mim, pode me chamar que eu irei até você. Meu muito obrigado e bom dia.